Onde a Cristo, o Senhor, e não desprezes o Seu amor. Só por Seu sangue, Deus dá mercê, é salvação que vem pela fé. Por Jesus, receberás o perdão e a paz dos céus. O Seu sangue, que livrará tua alma, a ira de Deus. Por Sua graça, ó Salvador, quer conceder-te grande favor. Ele te chama, vem se encarar, vem com o Seu sangue, venha brigar. Por Jesus, receberás o perdão e a paz dos céus. O Seu sangue, que livrará tua alma, a ira de Deus. Sem o Seu sangue, não há perdão, não há alegreza e consideração. Nas obras mortas, limpo serás, vida com glória eterna terás. Por Jesus, receberás o perdão e a paz dos céus. O Seu sangue, que livrará tua alma, a ira de Deus.